Eu vou te contar uma história. A pessoa é tão... Tão supersticiosa. Não é superstição, Aninha. É superstição. Tem uma palavra que eu não falo. Eu não falo, eu não gosto de falar essa palavra. Pra mim é pecado falar essa palavra, entendeu? É uma palavra que é o oposto de graça. Uma coisa que não tem graça. Que é des... E aí tem no texto. Aí eu bato o texto com ela toda vez que eu falo. Eu tô aqui assim. Ela não vai falar, tá? Eu troco por abençoada. Aí eu fico assim. Porque às vezes a gente cria, né? A gente pode criar. Não, eu vou falar na hora, na hora eu falo. Eu nem fico falando um dia inteiro. Tô desde ontem decorando esse negócio. Fico falando toda hora essa palavra deles aí. Pô, nada. Fico trazendo coisa ruim, não. É muito supersticiosa, gente. É pergunto. Eu troco por abençoada. Olha como é melhor. Uau. Uau. O que é isso?